Música Vinícius, vai de conta Talvez você esteja me alcançando Como aqui virá me alcançando Por salvar de você Porque será que deu seu telefone Que eu digo pra você, você nem liga Que eu não atende, não me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma batida Não pode ser, não posso acreditar Que era tudo mentira Porque me fez o meu lugar Não pode ser, tô de cabeça monta Que eu não atende, não me desespero Vai de conta Que eu não atende, não me desespero Que eu não atende, não me desespero Que eu não atende, não me desespero